Rotina de Rolândia nesse sábado, não sei o dia hoje, se é 8, 9 ou 10 de novembro de 2023. Vamos filmar a partir da Avenida Presidente Vargas até o centro da cidade. A seguir, as imagens. O alemão diz que é por aqui. A Avenida Presidente Vargas A Avenida Presidente Vargas A Avenida Presidente Vargas Tchau, tchau. 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 Estamos encerrando. Obrigado.